Live Mundial FMI A sua esposa tem 47 anos e ela quer saber se vai ser mãe Ela já tem filho? Ah, já deve ser moço Isso, ela tem dois abortos E ela gostaria de saber se ainda vai ser mãe Mas ela está fazendo tratamento para ser? Ela teve uma cirurgia em agosto Foi parcial, ainda tem alguns órgãos reprodutores no corpo Então ela gostaria de saber se ainda tem... Me passa o seu nome, qual é? Meu nome é José Antônio Rodrigues Qual que é o seu signo? O signo é aquário Qual que é a sua idade? A minha idade é 49 Qual que é o nome da sua esposa? O nome dela é Vera Martins, ela tem 47 anos E qual é o signo dela? É escorpião Eu vou ver para vocês, tá? Tá bom Olha, José Antônio, né? Tá bem fraquinho aqui, viu? Tá bem fraquinho A possibilidade é pequena Bem pequena Aí seria bom fazer um ritual Para pedir para a parte espiritual Conceder essa graça, né? Se vocês quiserem, faça uma consulta lá Que eu ensino É o que tem que fazer Mas sem fazer nada Tá muito fraquinho E até tem a possibilidade de até engravidar e perder Ah, tá? É, mas me diga uma coisa Só por curiosidade Por que que ela quer ter mais filho? Então, o grande sonho dela é ser mãe de uma filha, né? E se vem mais um filho? Aí a vontade de Deus sempre prevalece, né? Fazer o quê, né? É por isso que eu acho que agora você falou uma peça-chave Deixa a vontade de Deus agir Se Deus quiser, Deus manda Sem tratamento, sem nada Então, quando Deus não quer, não adianta Então, aqui a possibilidade é pouca E, sabe, pedindo, fazendo pedidos Aumenta, mas não quer dizer também que é certeza, né? É um pedido para as entidades certas Que são dessa... Que mexem com isso, né? Boa sorte para vocês, tá? Alô? Oi, Tânia Oi, quem fala? A Lucila Lucila? É Oi, Lucila, tudo bem? Tudo bem, e você? A Lucila é minha cliente, é minha ouvinte e minha amiga É tudo junto Eu gosto muito de você Estou ligando só para dar Feliz Natal para você, tá? Muito obrigada, Lucila Para você também, viu? Que uma feia que esteja conosco no ano que vem Um bom, um ótimo ano para você, viu? Que você consiga todos os seus objetivos Que esses pepinos que você enfrenta aí Que sejam todos ficados para trás para esse ano Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria saber se eu tenho vontade de morar na Zona Norte, né? É Eu moro aqui em Tacá de Taquera, né? Eu queria morar na Zona Norte Queria saber de você, se eu for para lá, se eu vou me dar bem Você mora na Zona Leste? Sim Eu vou ver para você Me dá o seu signo, Iá Capricórnio e meia um Você é Capricórnio? Estou Você mora só Você está sozinha, mora sozinha Ou tem mais alguém que vai mudar junto? Não, sou eu Só você? É Eu vou ver aqui, Lucila Vamos! Olha, Lucila, não está aconselhando por enquanto, não, viu? Você vai até poder mudar de onde você está Que tem bastante problema, né? Mas aqui para a Zona Norte Inclusive agora você nem está num período bom para fazer isso Mas aqui você vai ter que aguentar mais um pouco, viu? Tá bom Aguenta pelo menos mais um ano Não está favorável Aqui está dizendo que se você teimar e mudar Você vai ser pior do que onde você está Dá um tempo que vai ter mudança boa para você o ano que vem Tá bom Tá bom? Aguenta firme lá Olha, então tudo de bom para você e Feliz Natal, viu? Obrigada para você também Um ótimo ano E aí E aí